Janelas partidas, portas que quase já não fecham, salas de aula a precisar de reforço. Um pátio que serve de lugar de lazer para as crianças do bairro que saltam o muro a qualquer hora. É desta forma que estudam atualmente os alunos da escola primária Unidade 16, localizada no bairro de Chamanculo. Escola essa que ao longo dos tempos já sofreu vários tipos de vandalismo por parte dos moradores do mesmo bairro. Os professores afirmam que é difícil lecionar nestas condições. Porque muitas das vezes nós até temos arranjado um material didático feito por nós e embelezamos as salas, mas quando chegamos aqui no dia seguinte já não tem. Para além do material didático, as portas, as janelas, as próprias carteiras, os moradores vandalizam. Os alunos explicam que é difícil manter a concentração nas aulas. Em dias de chuva, a água cai do teto ou entra pelas janelas partidas. Nos dias que ocorrem, o frio toma conta das salas. Não estudamos bem por causa da água. Entra em cima dali, tem buracos em cima da casa. E quando estudam, a chuva entra dentro da sala? Aí na sala fica cheio de água. Aí vem não conseguindo estudar. A diretora da escola afirmou que os atos de vandalismo reduziram de certa forma, devido à intervenção da polícia e reuniões que tiveram com as estruturas do bairro. Para esse aspecto, nós gostaríamos que a nossa escola estivesse em boas condições. Tivesse um morro, as salas estivessem em condições para as crianças também estarem bem. E gostaríamos também que a escola estivesse mais protegida, para que o nosso trabalho pudesse correr normalmente. Porque assim que a escola não tem muro, qualquer pessoa entra a qualquer momento. E nem o guarda consegue controlar, porque o lado do muro está partido, o portão está do outro lado. Então, torna-nos muito difícil. Em tempos, os moradores de Xemanculo entravam na escola e faziam necessidades maiores dentro das salas. Hoje, as casas de banho que foram recentemente reabilitadas permanecem trancadas.